Discutir ações para melhorar o abastecimento de água e a qualidade de vida de quem mora no semiárido brasileiro. Essa vai ser a tarefa de representantes de vários setores do governo e da sociedade civil, que vão fazer parte de um grupo criado pelo Ministério da Integração Nacional. Eles têm 90 dias para analisar as ações e apresentar um plano de medidas para a área.